Olá, bem-vindo ao Minuto A.B. Hoje nós vamos comentar sobre o Acordo de Não Persecuição Penal. Esse acordo será introduzido no Código de Processo Penal através da Lei 13.964, de 2019, que ficou conhecida como o Pacote Anticrime. O que vem a ser esse Acordo de Não Persecuição Penal? Ele será introduzido no Código de Processo Penal através da adição do artigo 28A. Em determinadas circunstâncias, desde que o réu preenche os requisitos exigidos, requisitos esses que nós já vamos comentar sobre eles, ele vai poder celebrar esse Acordo de Não Persecuição Penal. O que vai acontecer? O Ministério Público vai formalizar esse acordo com o réu, que será submetido ao juiz para homologação, e ao invés dele responder a todo o processo, ele vai cumprir uma série de requisitos que serão impostos pelo Ministério Público. Ao final, quando ele cumprir todos esses requisitos, vai ser declarada a extinção da sua punibilidade, ou seja, será decretada a extinção da punibilidade dele, e esse acordo que ele fez não gerará nem antecedente criminal. Portanto, é um instituto muito importante, e vai beneficiar o réu que se encaixa nos requisitos necessários. E quais são eles? Primeiro, é preciso que dentro do procedimento haja uma confissão formal e circunstanciada do réu. Se não houver essa confissão, inviabiliza a celebração do Acordo de Não Persecuição Penal. O segundo requisito é, o crime que ele praticou deve ter sido realizado sem emprego de violência ou grave ameaça. O terceiro requisito é, a pena mínima culminada em esterente praticado deve ser inferior a quatro anos. E o quarto requisito é que esse acordo deve ser necessário e suficiente para o caso. Atendido esses requisitos, então, o réu poderá formalizar esse acordo de não perseguição penal. No próprio artigo 28A, existe um rol com os requisitos que poderão ser impostos a ele. Cumprido todos esses requisitos, será decretada a extinção da sua punibilidade, e esse acordo não gerará nem antecedente criminal caso cumprido até o fim. Importante mencionar também que o artigo 28A, parágrafo segundo, disciplina sobre as situações em que não será possível a realização do Acordo de Não Persecuição Penal. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continuem nos acompanhando.